Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado, 12 horas desligado Tá brincando comigo? Não, tô brincando, falando sério Não, não é pegadinho, falando sério Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado, 12 horas desligado Tá brincando comigo? Não, tô brincando, falando sério Não, não é pegadinho, falando sério Você é vergonha, não é professor Cada porra, cada porra Vesíquio, preso, é fantástico Cada porra, é vergonha, não é professor Cada porra, é vergonha, não é professor Cada porra, é vergonha, não é professor Eu mesmo fiquei com medo Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado, 12 horas desligado Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério Não, não é pegadinho, falando sério Você é vergonha, não é professor Cada porra, cada porra Vesíquio, preso, é fantástico Cada porra, é vergonha, não é professor Cada porra, é vergonha, não é professor Cada porra, é vergonha, não é professor Eu mesmo fiquei com medo Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado, 12 horas desligado Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério Não, não é pegadinho, falando sério Você é vergonha, não é professor Cala porra, cala porra, vesícula fresa faz toque, cala porra, é onde se a fonte fechou. Cala porra, vesícula fresa faz toque, cala porra, é onde se a fonte fechou. Eu mesmo fiquei com ele. Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado, 12 horas desligado. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. Não, não é pegadinho, falando sério. Você é a vergonha da fonte fechou. Cala porra, cala porra, vesícula fresa faz toque, cala porra, é onde se a fonte fechou. Cala porra, vesícula fresa faz toque, cala porra, é onde se a fonte fechou. Eu mesmo fiquei com ele.